Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante depois que uma estudante de 17 anos disse que foi estuprada por ele. Os detalhes todos com Fabrício Lobel em frente à delegacia. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Sabina. E você que nos assiste no Bom Dia São Paulo. Pois é, segundo o relato dessa vítima, uma jovem de 17 anos, ela só estava indo ao trabalho quando solicitou uma corrida por aplicativo. E nesse trajeto, no meio desse trajeto, o motorista fez um desvio, parou numa rua parada, vazia, inclusive atrás de um caminhão, o que dificulta, inclusive, que qualquer pessoa pudesse ver o que estivesse acontecendo ali. Quando o motorista saiu do posto dele, foi até a parte de trás do veículo e, segundo o relato dessa vítima, cometeu esse estupro. E depois desse crime, ele ainda deixou a vítima no local de destino dela, como se nada tivesse acontecido. E assim que ela chegou no trabalho, as colegas entenderam que alguma coisa não estava, que ela não estava bem, fizeram ali um acolhimento e encaminharam ela para um hospital especializado no atendimento a vítimas de violência sexual. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de solicitação de corrida por aplicativo, fica o registro, tanto da identificação do motorista, como também da identificação do carro, modelo, placa. Alguns aplicativos trabalham até com tecnologia de reconhecimento facial, para verificar se a pessoa que está ali dirigindo aquele veículo é, de fato, quem tem o registro feito no aplicativo. Essas informações, inclusive, ajudaram a polícia a localizar, no mesmo dia, esse criminoso estuprador, que foi preso à noite numa rua, inclusive, próxima à estrada do Alvarenga, aqui na Zona Sul. Essa prisão foi feita tanto por policiais do 98DP e também do 85DP, que prenderam esse criminoso de 27 anos. E o caso agora vai ser conduzido e encaminhado pela primeira delegacia da mulher que fica no centro. Eu lembro também que existe uma regulação na cidade de São Paulo, feita pela Prefeitura de São Paulo, e também uma lei federal que exige que as plataformas de aplicativo de viagem exijam dos seus colaboradores, dos seus motoristas, que eles apresentem, então, um comprovante de antecedentes criminais. Obviamente, um comprovante de antecedentes criminais não evita que um motorista possa cometer um crime dali em diante, mas é previsto em lei, em regulação, que para que esse serviço seja explorado tanto na cidade de São Paulo, como em todo o país, seja necessária a apresentação desse comprovante de antecedentes criminais. A gente questionou desde ontem à noite, a 99, que foi, segundo o relato também da vítima, a plataforma utilizada para solicitar essa viagem. A gente questionou a empresa, se de fato a empresa tinha o registro dos antecedentes desse motorista, mas até agora a gente não teve nenhuma resposta. A gente voltou, inclusive, a questioná-lo, se eles tinham algum posicionamento acerca desse caso, mas até agora a gente não teve nenhuma solução, Sabina. É que é muito grave, né, Fabrício? E você me falou, o antecedente criminal lá, ele não vai impedir, não é uma garantia de 100%, mas já é alguma coisa, né? Essa empresa, ele rodava por várias empresas de aplicativo, essa no caso da corrida, onde houve esse crime, quando você entra no site, os requisitos para ser motorista, é você ter uma CNH, mandar ali todos os documentos do carro para eles, para conseguir esse credenciamento para ser um motorista credenciado. Vamos ver se o antecedentes criminais é exigido, se pode ser uma segurança a mais e medidas, né, para que essas empresas tomem para aumentar a segurança dos passageiros. Isso é de uma extrema gravidade, a gente estava lendo o registro, o boletim de ocorrência, os detalhes são terríveis, horríveis. Muito obrigada pelas informações, vai se abrigar que está garoando por aí. Oi, você ia falar alguma coisa? Não, os detalhes realmente são horríveis, a gente até poupa a nossa audiência de quão horrível é esse crime. Só para falar dos números também, na capital de São Paulo, na capital paulista, foram 1.671 casos de janeiro a julho desse ano. Isso dá uma média de 7,8 casos por dia. É assombroso o número de casos de estupro na capital paulista, isso se repete também no estado e até fora do país. Você estava falando também da regulação dessas regras. Não são só as empresas que fazem isso, isso é uma exigência. A legislação federal, ela diz que compete aos municípios estabelecer as regras, mas as regras mínimas são que o motorista tem que ter uma CNH e que ele tem que comprovar os antecedentes criminais. Ou seja, isso é considerado pela lei brasileira o mínimo, o básico. Obviamente, a gente vai acompanhar esse caso, verificar se estava tudo de acordo sobre a prestação do serviço, mas, obviamente, segue também uma investigação criminal e policial sobre o crime que aconteceu, de fato, pelo motorista, que agora, então, é investigado como um estuprador, como um criminoso, Sabina. É, preso em flagrante, diga-se de passagem. Obrigada, viu, Fabrício, pelas suas informações. Bom dia para você.